Bom dia, Cristiano, Vanderlei, bom dia a todos que nos acompanham. Passaram o resumo das ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil. E tivemos como destaque a prisão em flagrante por furto a estabelecimento comercial na Rua Mano de Barros, no dia 18 de manhã, atendido pela Guarda Municipal, indiciado preso de 41 anos de idade, após ter subtraído uma peça de salame. Então foi conduzido ao plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante delito. Também tivemos três prisões em flagrante por violência doméstica em Botucatu. Primeira em Rubião Júnior, uma também na Coab 1, por descumprimento de medida protetiva de urgência, e outra prisão em flagrante por violência doméstica em Vitoriana. Nesse caso aí, a sobrinha que foi agredida pelo tio e ele foi preso em flagrante pelas agressões que praticou contra a sobrinha. Também tivemos ocorrência de ato obsceno na rodovia Castelo Branco, no município de Pardinho. O autor foi conduzido ao plantão, depois de ter sido surpreendido, dentro de uma van que estaria se masturbando, e essa van fazia o trajeto Marília-São Paulo. Então ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil, pela Polícia Militar Rodoviária, para as providências cabíveis. Um flagrante de embriaguez ao volante também, no município de Aimbi, domingo à tarde, a Polícia Militar Rodoviária estava realizando a operação de direção segura, quando uma mulher foi surpreendida dirigindo seu veículo, embriagada, e foi feito o teste do etilômetro, resultado positivo para embriaguez, e ela foi conduzida ao plantão da Polícia Civil e autuada em flagrante delito. Também tivemos uma prisão em flagrante por furto lá em Pereiras, e duas capturas de procurados aí nesse final de semana. Então foram esses, foi esse o movimento da Polícia Civil do plantão nesse final de semana. Um abraço a todos e boa semana.